O acidente foi por volta das 20 horas do sábado na rua Fernando Ferrari, bairro São Vicente. A batida envolveu uma bis e um veículo de passeio. O polo era conduzido por Mauriz Baraim, a bis por Alex Entegues. Alex sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. A polícia militar também atendeu a ocorrência.